Sabe, Senhor, que onda do meu Senhor Perdi a visão, perdi o temor Fui sábio Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia Mas ainda me ame mede, não cheguei a pureza E fui pra melhor se divertir Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com Pai, humildade com Deus Segurado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Ó Deus, tô com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Senhor, nós queremos resgatar, meu Deus A cor do monte do Pai Senhor, desejar a Ti, desejar o contato Amar tua voz como sempre ouvi Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia Amar tua voz como sempre ouvi Mas ainda me ame mede, não cheguei a pureza E fui pra melhor se divertir Mas ainda me ame mede, não cheguei a pureza Eu quero voltar Da simplicidade com Pai, humildade com Deus Segurado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Ó Deus, tô com saudades de Ti 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 Aleluia, Senhor Nós reconhecemos, meu Pai Que precisamos de Ti da Tua presença, meu Deus Tu és o nosso Deus, vivo e poderoso E o Senhor plantou esse jardim Que nos traz a plenitude dentro de nós, meu Pai Meu Deus, que esse jardim venha florescer todos os dias, meu Pai E que nós possamos, meu Deus, ter um e um mantido Todos os dias, meu Pai Que é só dessa forma que nós conseguiremos caminhar neste mundo Sobreviver neste mundo, meu Pai Trazendo este jardim pra dentro de nós, aleluia, Senhor Eu entrego, meu Pai, teu povo nas Tuas mãos Todos, meu Deus E eu sei, meu Pai Que eles saem hoje daqui, meu Deus Diferentes Tendo esse jardim plantado dentro deles Pra glória do teu nome, Senhor Nós te glorificamos Nós te agradecemos Nós te engrandecemos do teu santo nome Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E você que acredita, amém Graças a Deus Com o Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu quero voar Com o Pai do Cispa Eu quero voltar Com o Pai da Polícia Eu quero voar Simplicidade Bom, vai Com o Pai Com o Pai Segurar Tudo que mundo me fez Vou ouvir a tua voz Estou sempre comigo, com a tua batata, com o meu ser, Ores com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ores com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ores com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Aleluia. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações viram. Mas põe a tua fé no tercesor, que é Jesus, que sempre estende forte mão. Sei que as muralhas do tempo, onde intimidade eu sei. Mas põe a tua fé no tercesor, que é Jesus, e as pagueiras tu irás cumprir. Pois não há pagueiras grande, aqui revestido do poder. Que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As malhas pagueiras, tu irás cumprir. As malhas pagueiras, tu irás cumprir. Sei que não me descer. Que vem de Deus. Que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As malhas pagueiras, tu irás cumprir. Sei que não há nada nem ninguém Que música separa O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem em pernúncios Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande desejo Pois não há barreiras Para quem? Para que Deus vestido Doer E vem de Deus Destruindo todo O mal e todo As mais altas maneiras Tu irás transformar Pois não há As mais altas maneiras Para que Deus vestido Do poder O poder Que vem de Deus Que vem de Deus As mais altas maneiras Tu irás transformar As mais altas maneiras As mais altas maneiras As mais altas maneiras As mais altas maneiras É mais altas maneiras É mais altas maneiras As 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 mais altas maneiras Que vem de Deus 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 Pois tua palavra É pura É tudo Para os que nele creem Todas as ordens As estrelas Eu aceito feliz Eu me sinto tão No teu colo Fortíssimo Não há perro E o que? Nem o casco Que se passe diante da tua paz Não há porreza Nem tua paz Que se passe diante de nós E o que? E a tempestade Se acalma Na luz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Estudo para os que nele creem Eu entrego a Deus Eu entrego a Deus Pois o Seu Filho Jesus Pois o Seu Filho Ainda Não importa Não importa Não importa Onde for Diga igreja Seguirei Ao meu Senhor Eu entrego a Deus Só me entrego Não importa Não importa Não importa Onde Deus Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Não até~~~